No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, dezesseis de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do filósofo. E neste mesmo dia, em dois mil e dezesseis, há dois anos, desencarnava o ex-dirigente do futebol brasileiro e ex-presidente da FIFA, João Avelange. E estes são os destaques desta quinta-feira. Grande Jornal Rio Manchete. Obras do corredor do BRT Transbrasil seguem paradas na cidade do Rio. Ministério Público do Rio de Janeiro abre novo inquérito para investigar irregularidades em contratos da linha 4 do metrô. Conselho Nacional de Educação define até setembro a idade mínima para o ensino fundamental. Tribunal Superior Eleitoral registra mais de 23 mil candidatos às eleições de outubro. China e Estados Unidos vão voltar a negociar disputa comercial no final deste mês. O Oeste do Canadá declara estado de emergência por incêndios florestais. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Fundação Cultural de Paraíba do Sul acaba de dar início ao projeto de revitalização do Centro Cultural Maria de Lutos Tavares Soares, que funciona na antiga estação ferroviária da cidade. O plano ainda vai fazer outras melhorias no entorno da construção histórica. A Fundação Cultural informou que a proposta de revitalização do espaço prevê a volta das atividades do cinema popular Níveis Thelon, com programação gratuita. Outra novidade é o Centro de Memória, que vai ficar responsável por abrigar o acervo iconográfico e ferroviário do município. O volume de dinheiro pago por empresas de ônibus do Rio de Janeiro apolítico chegou a 250 milhões de reais em apenas quatro anos. A informação foi passada por um empresário durante o interrogatório realizado pelo juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal. A audiência é referente à Operação Cadeia Velha. Na sessão, o réu disse que era comum terem de pagar propinas milionárias para evitar que projetos fossem votados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E assim, as empresas de ônibus não iam sofrer multas por descumprimento de horários ou outras irregularidades. O prefeito Marcelo Crivella anunciou ter acertado um acordo com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades para a retomada das obras do corredor do BRT Transbrasil no fim de julho. A construção estava abandonada desde fevereiro por falta de recursos. No dia 31 de julho, Crivella disse que estava tudo certo para a liberação do dinheiro e a contratação de até 2 mil operários. Mas agora, 15 dias depois do anúncio, nenhum canteiro voltou a funcionar. O consórcio construtor disse que apenas a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro está habilitada a comentar sobre o assunto. A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura ainda não se manifestou também. E o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção instaurou um novo inquérito civil para apurar irregularidades no contrato responsável pelas obras da linha 4 do metrô com a participação da Rio Trilhos. O Ministério Público apontou que o contrato firmado em 2013 tinha um valor inicial de R$ 43,345 milhões. Mesmo com a paralisação das obras, o Estado continuou fazendo empenhos, liquidações e pagamentos ao consórcio, inclusive aumentou o valor do contrato para R$ 54,102 milhões. Poucos meses antes, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tinha proibido que o governo do Rio fizesse novos pagamentos à concessionária. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Lama Cultural Ebert Viana na Maré promove hoje, a partir das 5h30 da tarde, mais uma edição do projeto Cine Rabiola. Desta vez, o público vai assistir ao filme Contador de Histórias. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 3105-6815. A Lama Cultural da Maré fica na rua Evanildo Alves. O Imperator recebe no dia 21 de agosto o evento Jazz Preset. Com clássicos do Jazz, Blues e Bossa Nova, o evento traz para o público o melhor do Jazz carioca em uma programação gratuita. O show começa às 6h30 da noite. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meia. O Espaço Cultural BNDES recebe a exposição Artesania Fotográfica. Na mostra, o público vai poder conferir temáticas recorrentes ao universo fotográfico com retratos, paisagens e objetos. O Espaço Cultural BNDES fica na Avenida Chile, número 100, no centro. A exposição funciona de segunda a sexta, de 10 da manhã, às 7 da noite e até o dia 22 de setembro. Todo sábado, às 7 da noite, o ilusionista Andrelli se apresenta nos palcos do Teatro Fashion Mall. O espetáculo Nada na Manga oferece uma viagem pelo mundo do ilusionismo com muita diversão e surpresas. O teatro fica na Estrada da Gávea, número 899, em São Conrado. O ingresso custa R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 70%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado, chuvas em pontos isolados. E agora, na Ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A advocacia do Senado Federal recorreu contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, publicada na semana passada, que concluiu pela possibilidade da aplicação de medidas cautelares penais contra deputados e senadores. A decisão foi tomada em outubro do ano passado, por maioria de votos dos ministros, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Os advogados que assinam os recursos encontraram contradições e omissões no acordo de julgamento da ação e pedem apreciação da Corte. Um dos pontos questionados é a ausência de autorização normativa para aplicação de medida cautelar penal, já que a Constituição admite a prisão de parlamentares apenas em flagrante de crime inafiançável. A Eletrobras vai reabrir o plano da demissão consensual nesse segundo semestre. O presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr., informou que na primeira etapa houve uma adesão de 736 empregados, avaliada por ele como baixa diante da expectativa de alcançar entre 2.500 a 3.000 profissionais do quadro da empresa. E segundo o presidente, esse efetivo é para fazer frente a uma saída de pessoas na área administrativa, um resultado de programas desenvolvido para a organização interna, incluindo a redução de cargos que tinham funções semelhantes. Segundo o presidente, a data de início da nova etapa será anunciada nos próximos dias e não haverá mudança na lista de benefícios, que ele identifica como um bom incentivo. Após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre idade mínima para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, o Conselho Nacional de Educação vai divulgar até meados de setembro orientações para as escolas e sistemas de ensino sobre a idade correta para a matrícula das crianças. Escolas públicas aguardam as definições para orientar os responsáveis pelos estudantes. As escolas particulares, que em sua maioria encerram até o próximo mês o processo de matrícula, adiantam que não devem adotar as medidas em 2019. O parecer com as orientações deverá ser definido pelo Conselho até o dia 14 de setembro. E mais de 23 mil candidatos vão disputar os votos dos mais de 147 milhões de eleitores brasileiros. É o que relata os dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Encerrado o prazo para registrar as candidaturas, 13 nomes se apresentaram para disputar o Palácio do Planalto em outubro. Para governador, segundo a última atualização do sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas, 171 candidatos pediram registro. O TSE contabiliza até agora 6.982 candidatos para disputar as 513 vagas de deputado federal. Para deputado estadual, são 15.605 concorrentes e mil vagas nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mais 295 concorrem a 54 cadeiras no Senado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, o ator norte-americano Will Smith e o jogador da National Basketball Association, a NBA, Kevin Durant, vão promover e investir em ações pela diversidade racial no setor de tecnologia. O objetivo é promover a participação negra no concorrido e imenso mercado tecnológico. A desigualdade racial na respectiva área é confirmada por dados levantados recentemente. Segundo o levantamento, 58% dos investidores nesse tipo de fundo são homens brancos, enquanto 3% são negros. A empresa participante desse projeto é a Andrews & Horowitz, de gestão de investimento no Vale do Silício. Uma espécie de dinossauro capaz de voar e que viveu cerca de 200 milhões de anos foi identificado por pesquisadores da Universidade Brigham Young & Utah, nos Estados Unidos. A espécie trata-se de um pterossauro que tinha uma visão apurada e olfato pouco desenvolvido, segundo análises. Para o paleontólogo e autor do artigo Brooks Breedt, a descoberta traz novos insights sobre o início do respectivo dinossauro. O animal identificado, segundo observações, é anterior a todos os pterossauros do deserto, tendo habitado a Terra 60 milhões de anos antes. Já uma equipe de pesquisadores da Universidade Waterloo do Canadá criou um aplicativo que ajuda a manter a bateria com maior durabilidade. O programa diminui individualmente a luminosidade de pixels específicos. A novidade, que ainda não tem previsão para chegar aos usuários, é especialmente útil quando os utilizadores estão trabalhando com a tela dividida, permitindo, por exemplo, assistir um vídeo do YouTube na parte da tela, enquanto a outra diminui a luminosidade automaticamente. O resultado foi uma economia de 10% a 25% de carga por hora. A capital de São Paulo está testando um novo modelo de transporte compartilhado, mas para trajetos curtos. Trata-se da patinete elétrica. Durante a fase de testes, 20 unidades serão disponibilizadas gratuitamente, com capacetes na rua Radoc Lobo, próxima à Avenida Paulista. A bateria do pequeno veículo tem duração de 5 horas. Além disso, a patinete atinge velocidade de até 25 quilômetros e deve circular preferencialmente em ciclovias. A idade mínima do usuário é de 18 anos e o transporte suporta até 120 quilos de peso. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Rene 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,8974 para a compra e R$ 13,8796 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4118 para a compra e R$ 4,4143 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 9,954. A inflação de julho medida pelo GPM Índice Geral de Preços do Mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em queda de 1,94%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O conservador Mário Abdo Benítez assumiu a presidência do Paraguai nesta quarta-feira em uma cerimônia que contou com a presença de mandatários estrangeiros, entre eles o presidente brasileiro Michel Temer. Benítez substitui Horácio Cartes. Ele jurou ante o presidente do Congresso, Silvio Odelar, que recebeu o bastão e a faixa presidencial, e assumiu para um mandato de cinco anos sem possibilidade de reeleição, como estabelece a Constituição do país. Sem maioria no Congresso, ele tem o desafio de estabelecer acordos com a oposição, e ele também terá o desafio de combater a pobreza no país, que afeta 26% dos paraguaios. Mais de 350 veículos de comunicação americanos publicaram editoriais sobre a importância da liberdade de imprensa nesta quinta-feira, numa campanha coordenada em resposta a ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a mídia. Com a hashtag Enemy of No One, ou inimigos de ninguém, a campanha foi organizada pelo jornal The Boston Globe, e teve aderência tanto de publicações de peso como The New York Times, quando de jornais, quanto de jornais menores. E a posição de Trump é vista por muitos no setor como uma ameaça ao papel da mídia de monitorar a classe política e evitar abusos de poder por parte do governo, podendo colocar em risco o direito à liberdade de imprensa garantido pela primeira emenda à Constituição norte-americana. A China vai enviar um negociador aos Estados Unidos no final de agosto para retomar as conversações comerciais. O anúncio foi feito pelo Ministério Chinês do Comércio, no momento em que cresce a tensão entre os dois países. O vice-ministro do Comércio, Wang Shouen, vai se encontrar com o subsecretário americano do Tesouro, encarregado de assuntos internacionais, David Malpass, a convite dos Estados Unidos. As notícias da reunião deram impulso e Huan vão ajudar a limitar as perdas nos mercados da China. As autoridades chinesas anunciaram em julho medidas de represália contra importações procedentes dos Estados Unidos, totalizando 34 bilhões de dólares. A província canadense da Colômbia Britânica declarou nesta quarta-feira o estado de emergência, enquanto militares e bombeiros combatem 556 incêndios florestais que ardem em toda a região. O ministro da Segurança Pública, Mike Fernworth, declarou que as medidas vão ter vigência de 14 dias. Essa decisão permite aos funcionários adotar qualquer ação necessária para proteger a população. É a segunda vez, numa década, que se aplica esta medida, após uma temporada sem precedentes de incêndios no ano passado, que devastou grandes áreas e provocou um número recorde de evacuações. Projeto de lei que proíbe exportação de animais tramita no Senado. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. A pecuária vive um clima de insegurança. A tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional reacendeu um debate que pode afetar diretamente o negócio dos criadores de animais. No Senado, o PLS 357 deste ano pretende proibir a exportação de animais vivos para o abate. A matéria do senador Hudson Leite aguarda o recebimento de emendas. Segundo os defensores do texto, a motivação para a proibição da atividade seriam os supostos maus-tratos sofridos pelos animais durante a logística de transporte. Como argumento, um laudo realizado por técnicos da Prefeitura de Santos e Litoral Paulista evidenciaria más condições aos animais. Os defensores da aprovação da lei argumentam que as baias onde os animais são transportados em navios são pequenas e não recebem higienização adequada. Entre as consequências, os apoiadores da matéria alegam que o excremento dos animais são lançados ao mar, o que não é adequado do ponto de vista ambiental. A luz sobre o tema está ligada ao crescimento deste tipo de atividade econômica. De acordo com a Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, a exportação de animais vivos teve um salto de 42% entre 2016 e 2017. A projeção para os anos de 2017 e 2018 é que esse crescimento atinge os 30%. O presidente da associação, Ricardo Barbosa, destaca o posicionamento da associação com relação ao assunto. O posicionamento é claro, tem parecer do Ibama que contradiz tudo isso e é um falando que a gente maltrata os animais e nós falando que nós não maltratamos os animais. Até porque se maltratar, a gente não tem geração de resultado econômico, né? E o animal maltratado, ele não vai ter performance zootécnica para dar dinheiro. Então a gente está bem tranquilo, os nossos advogados, eles estão nos tranquilizando de que todos esses projetos, eles têm um lado inconstitucional do direito de, como cidadão, de fazer negócios, né? E a gente está respaldado com o Ministério da Agricultura e o Ibama no que diz respeito aos argumentos para contrapor o que todos esses projetos de lei dizem, né? Segundo o estudo da associação, mais de 2 milhões de cabeças de gado foram exportados no ano passado. Para 2020, a projeção é que esse número passe de 3,6 milhões de cabeças de gado, colocando o Brasil como o maior exportador de animais do mundo. Entre os principais destinos da exportação brasileira, de acordo com a Abraev, estão os países como Turquia, Egito, Líbano e Iraque. Procurada, a Frente Parlamentar Agropecuária se posicionou contra a aprovação da matéria, apesar de não estar trabalhando a questão, pois acredita que a questão será resolvida no Judiciário. A Associação Brasileira dos Exportadores de Gado também se posicionou contrária a uma possível aprovação do projeto. A associação afirmou que lutará pelo direito dos produtores em continuar com a atividade e que a proibição da mesma poderia acarretar em danos a toda a cadeia produtiva do agronegócio. Em nota, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que a exportação dos animais vivos é uma atividade ilícita e amplamente regulada por órgãos federais e internacionais. Recentemente, mais precisamente em julho, a Câmara Legislativa de São Paulo adiou pela terceira vez a votação que poderia vetar o embarque de animais vivos no Porto de Santos. Antes, em abril, a CNA conseguiu uma liminar junto ao STF, que permitia o escoamento pelo porto do litoral paulista. Em fevereiro, uma embarcação com 27 mil cabeças de boi foi alvo de protestos de ativistas que alegavam maus tratos aos animais. E foi um dos estopins para a discussão do tema. Reportagem Rafael Costa Tribunal Superior Eleitoral mostra perfil do eleitorado em cada região do Brasil. Mais informações com o repórter Tarsido Rodrigues. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. A região norte possui o maior percentual de jovens eleitores do país, enquanto o sudeste concentra o eleitorado mais velho. A maior parte das mulheres aptas a votar estão no nordeste do país. Segundo o TSE, são mais de 13 milhões de eleitores com idade entre 16 e 17 anos no Brasil, o que representa 1% dos eleitores com voto facultativo. O estado que se destaca nessa faixa etária é Roraima, com 2,9% de jovens eleitores. Na sequência, aparecem Amapá e Acre. Já os eleitores com 70 anos ou mais somam 12 milhões em todo o país, o que corresponde a 8,2% do eleitorado brasileiro. A região com mais eleitores nesse recorte é a sudeste, com 6 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro é o estado com a maior proporção do eleitorado mais velho, com cerca de 11% do total. As mulheres são a maioria do eleitorado em todas as regiões brasileiras, mas no nordeste a proporção é maior, 52,8%. O Distrito Federal possui o maior eleitorado feminino, com 53,8% do total, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Com a colaboração de Andressa Ribeiro, reportagem Tassi do Rodrigues. Unicef aponta que 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. A repórter Cintia Moreira tem mais detalhes. Um estudo inédito apresentado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, mostra que 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. O levantamento mostra que entre as crianças brasileiras que vivem na pobreza, seja por privação de renda ou de direitos, 13,9 mil não têm acesso a nenhum dos 6 direitos analisados pelo estudo e estão completamente à margem de políticas públicas. Segundo o coordenador de políticas de qualidade para a infância do Unicef no Brasil, Mário Volpe, essas crianças e adolescentes têm até 17 anos e são monetariamente pobres ou estão privadas de direitos como educação, saneamento e moradia. A pobreza na infância é mais ampla do que simplesmente renda. O Unicef analisou a situação da educação, da informação, da moradia, do trabalho infantil, do saneamento e da água. E constatou que 6 em cada 10 crianças vivem no país algum tipo de privação. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD, e mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, vivem com menos de R$ 346,00 por mês na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural. Os dados do levantamento apontam que o acesso aos direitos varia, entre outros fatores, com o local onde moram e com o acordo dessas crianças e adolescentes. As regiões norte e nordeste aparecem com os maiores índices de privação de direitos, com exceção de moradia em que a região sudeste lidera esse índice. Por conta disso, o porta-voz do Unicef faz um pedido público para as autoridades. A partir desse estudo, o Unicef faz um apelo às autoridades para que investam em políticas, programas, serviços e benefícios que vão além da transferência de renda para assegurar o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Os resultados mostram que dos 61% de crianças e adolescentes brasileiros que vivem na pobreza, 49,7% têm um ou mais direitos negados. O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes, seja intermediária ou extrema, atingindo 13,3 milhões de pessoas, seguidos por educação, água, informação, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Reportagem Cíntia Moreira. Setor de serviços registra a melhor marca desde 2011. Mais detalhes novamente com o repórter Rafael Costa. O setor de serviços atingiu um resultado histórico. De acordo com a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mês de junho teve resultados importantes no segmento. De maio para junho, o volume de serviços no país cresceu 6,6%, com o ajuste sazonal. A maior marca desde janeiro de 2011, quando a pesquisa começou a ser feita. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, outro crescimento, desta vez de 0,9%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, em maio os setores de serviço sofreram uma queda considerável, causada principalmente pela greve dos caminhoneiros. O resultado de junho, no entanto, superou as expectativas dos analistas, uma vez que, além de recuperar a queda de 5%, ultrapassou o patamar de abril. De acordo com o Lobo, quatro dos cinco serviços analisados para a composição do estudo apresentaram um avanço, com destaque para o transporte. O setor de transporte, ele cresce 15,7% na comparação com o maio, claramente influenciado ali pelo aumento da receita das empresas de transporte rodoviários de carga, em função ali da liberação do fluxo das estradas após a greve dos caminhoneiros, e talvez esse aumento do volume de receita dessas empresas se justifique em função de uma demanda reprimida, que possivelmente ali ocorreu no final do mês de maio, e talvez os empresários, de alguma forma, tenham exagerado ali nas encomendas para o mês de junho, e pode ser que esse resultado, inclusive, parte dele seja devolvido no mês de julho, como já apontam alguns indicadores antecedentes, que mostram o recuo ali, por exemplo, no fluxo de veículos pesados, mostrando ali uma devolução, algum tipo de devolução, para esse alto crescimento que a gente observou no mês de junho. Rodrigo Lobo também ressaltou que houve um aumento na receita das empresas de tecnologia da informação, que contribuíram com a melhora do setor de serviços. Em compensação, o setor classificado como de serviços prestados à família, que engloba restaurantes, hotéis e serviços de buffet, teve recuo de 2,5%. Essa é a segunda taxa negativa seguida do setor. O acumulado do ano, que estava com queda de 1,3%, diminuiu para 0,9%. Já nos últimos 12 meses, outra diminuição no prejuízo. O índice que marcava a queda de 1,6% caiu para 1,2%. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Emir Osmar Salles. Flamengo vence o Grêmio e garante presença na semifinal da Copa do Brasil. Contem tudo para a gente agora. Pelo segundo ano consecutivo, Claudio Soares, bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, Mirosmar. Para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui na mesa. Vamos falar dessa importante classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Em um jogo muito equilibrado no Maracanã, para mais de 50 mil pessoas, o Flamengo conseguiu aproveitar a única falha, podemos dizer assim, do sistema defensivo do Grêmio, que foi no cruzamento do René. O Bruno Cortes foi furar a bola, foi chutar, furou a bola, bateu na cara do Lucas Paquetá, e a bola sobrou para o Everton Ribeiro, que chutou com o pé direito, que não é o pé dele, e garantiu a vitória do Flamengo pelo placar de 1x0. Depois disso que a gente acabou presenciando na partida, não tivemos muitas chances, mas o Grêmio tentando de todas as maneiras fazer a mesma jogada de sempre, que são as jogadas infiltradas nas pontas, junto com o Léo Moura e também com o Cortes. Foi um samba de uma nota só. Foi um samba de uma nota só, o Flamengo se consolidou na defesa. No segundo tempo, o Flamengo até que se perdeu um pouquinho. Começou mal. Começou muito mal, mas a mudança do Marlos para a BN, pela entrada do Marcos Moreno. Marlos Moreno. No lugar do Vitinho. Ele foi fundamental, a entrada do Marlos Moreno no lugar do Vitinho. Aí acabou com a estratégia do Grêmio. Exatamente. E o Grêmio acabou não conseguindo furar o bloqueio rubro-neiro, e o Flamengo garantiu a sua presença na semifinal da competição e vai enfrentar o Corinthians. Qual foi a sua visão referente a esse jogo? Foi um jogo muito fraco, muito mais na questão técnica. Eu acho que prevaleceu mais. O Flamengo e Grêmio, assim, foi aquele jogo de poucas oportunidades e o Flamengo aproveitou a que teve. E me chamou muita atenção, no começo do segundo tempo, o Flamengo com 35% da posse de bola e 65% para o Grêmio. Nunca consigo imaginar o Flamengo abaixo dos 50% na posse de bola. É, porque pegou um outro time que valoriza e muita posse de bola. Mas em plano o Maracanã chamou muita atenção. Aí foi a mudança do Barbieri que deu aquela mudança um pouco no panorama que começou ruim para o Flamengo no segundo tempo. Muito, muito ruim. Mas em si, é um jogo nervoso, porque é uma decisão. O Flamengo aproveitou, começou já fazendo gol, né? Antes dos 15 minutos, já tinha 1x0 na margem. Isso. E o Grêmio tentando, mas tipo, está ficando repetitivo. O Grêmio está ficando previsível de ser marcado essas coisas, porque é só de uma nota só. É a mesma jogada sempre, não varia. E o Grêmio, e foi uma partida assim, em relação a que quem errasse menos ia ganhar o jogo. E o Grêmio aproveitou e falhou. Exatamente, acabou que quem falhou mais foi o Grêmio. E o Flamengo soube aproveitar essas falhas da equipe gremista. Vamos sair um pouquinho então da Copa do Brasil, que hoje temos dois cariocas em campo pela Copa Sul-Americana. Vamos começar pelo Botafogo, que vamos ter mais de 40 mil lá no Engenhão. Botafogo que enfrenta o Nacional do Paraguai. O Botafogo precisa vencer apenas por 1x0 para avançar para a próxima fase e pegar o Bahia. Em relação ao time que vai a campo esta noite, o técnico Zé Ricardo não deve ter o Chiesa, que está lesionado. Então a Guirre acima as funções no ataque. E o Gatito Fernandes também não tem condições de entrar em campo. Então tudo indica que o Botafogo vai a campo esta noite. com o Saulo, Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Moisés, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Léo Valencia e lá na frente Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e a Guirre. O que o Botafogo precisa fazer para superar o nervosismo, que vai ser normal esta partida e principalmente agora com mais de 40 mil que vão estar lá no Engenhão esta noite, hein, Miro? Bom, vou me basear no que aconteceu no primeiro jogo. O Nacional do Paraguai não é esse time todo. Falhou bastante, o Botafogo dava para ter ganhado lá no Paraguai, mas falhou muito na parte da finalização, que vem sendo a marca do Botafogo em 2018. O Botafogo consegue criar chances, mas finaliza mal, muito mal mesmo. É tanto que é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro e só tem 18 gols marcados, ou seja, um gol por partida. E o Botafogo vai ter que fazer o gol. Acho que esse sistema defensivo vai estar mais seguro, o Zé Ricardo sabe deixar a parte defensiva mais sólida, segura. Agora é tentar fazer o gol a todo custo para sair classificado, ainda mais que a torcida vai comparecer, né? Mais de 41 pessoas no estádio. Exato. Vamos falar então do Fluminense, rapidinho, para a gente fechar aqui. Fluminense que tem, acho que, a situação mais tranquila. Fluminense que vai pegar o defensor lá no Uruguai às 9h45 da noite. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 2x0 aqui no Maracanã, não com aquele belo gol de sua nossa. E o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que avança para as oitavas de final para pegar o Deportivo Cuenca. Só para deixar a informação do Botafogo, o Botafogo, se passar, pega o Bahia nas oitavas de final. Sim, você já tinha falado antes. É, eu falei, né? Fugiu essa memória. Fluminense que vai vir a campo essa noite com Júlio César do gol, Gilberto Gundigão e Ayrton Lucas. Ayrton, Marteus Norton, Jadson e Sornosa. E lá na frente, Marco Júnior e Pedro. O que o Fluminense tem que fazer para tentar segurar esta vantagem adquirida aqui no Maracanã, hein, Miro? Saber administrar o jogo e não cair na catimba e no desespero dos uruguaios, porque vai estar jogando fora de casa, mas se controlar o jogo, com certeza vai ser classificado. Exatamente. Então amanhã a gente comenta tudo sobre esses resultados e aí também vamos fazer o esquenta já para mais uma rodada do Brasileirão. Combinado, Mirozmar? Correto. Com as informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirozmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Obras do corredor do BRT Transbrasil seguem paradas na cidade do Rio. Ministério Público do Rio de Janeiro abre novo inquérito para investigar irregularidades em contratos da linha 4 do metrô. Conselho Nacional de Educação define até setembro a idade mínima para o ensino fundamental. Tribunal Superior Eleitoral registra mais de 23 mil candidatos às eleições de outubro. China e Estados Unidos vão voltar a negociar disputa comercial no final deste mês. O Oeste do Canadá declara estado de emergência por incêndios florestais. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Tárcido Rodrigues. Cíntia Moreira. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.